E aí galera vou compartilhar com vocês aqui mais um jutsu feito pelo Ivan Rodrigues postado pelo Ivikyo Tanaka esse daqui é o Mokuton aéreo que está muito bacana que eu vou demonstrar aqui rapidamente para vocês aqui ó o Mokuton aéreo vou utilizar esse skin aqui do Madara que é para skin select Madara Kaguya que está escrito ali Madara Kaguya vai vir junto eu vou deixar junto aí no download esse skin aqui foi feito e criado pelo Ariel Meza o mod é de Ivikyo Tanaka como eu disse Ivan Rodrigues e vou demonstrar aqui ó é um Mokuton muito louco só que aéreo onde ele lança o Mokuton do céu assim e vem caindo por cima vou demonstrar rapidamente aqui ó vocês apertem a tecla Tab e N olha só o Mokuton regaça tudo aí ó até a minha energia foi pro saco ó tão forte que é as explosões que é as explosões o Mokuton aéreo vamos pra uma outra área aqui na claridade Tab e N de navio né vamos tentar pegar uns veículos aqui muito legal o Jutsu aí ó quem quiser um Mokuton aéreo para poder fazer aí no seu GTA só baixar só baixar aí ó faz um arregaço feio Beleza então galera muito legal o Mokuton aéreo então fui E aí o Mokuton aéreo o Mokuton aéreo ou o Mokuton aéreo tipos de